Música nova, forró safado, paixão turista, estourado no YouTube, bota pra descer, vai ladrão! Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Se eu for roça, pera! A minha história na meia-raça, quem até olha o bebê Té, 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 té Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Que tem paixão Chega feito turista Não, e depois vai embora Deixando o barcaço Com meu coração Você fez o turismo Não imagina conquistar meu juízo Você derrubou meu sol Deixando o tempo Deixando o tempo Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Deixando o tempo Se a metade é do currinho Porra safado Pachão turista Que tem histórias amizades E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Que tem paixão Chega feito turista Tá na sua vida e depois vai embora Deixando o barcaço Com meu coração Você fez o turismo Não imagina conquistar meu juízo Você derrubou meu sol Deixando o tempo Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Se a meta é do currinho Corra safado, caixão bonita Que escolha as amizades e até onde viver Seria bom escolher quem amar pra não sofrer Que de paixão chega feito bonita E tá na sua vida e depois vai embora Deixe a coaster Que dão boa ficha E até onde eu não sei como lhe tirar da cabeça E agora vai embora um rio que adiantamento Que de paixão nos dá de olacak Não véanding o meu coração Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã vou poder ter de esquecer Mas hoje eu não sei como lhe tirar Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Chama a perna da dor, menina Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Chama a perna da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Da cabeça Se for roça a perna A minha história não ameaça Quem até olha o brilho Té, 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 té Queria bom escolher quem amar Pra não sofrer Quem tem paixão chega a ver por isso Não, e depois vai embora Deixando o marcas Com meu coração você fez o juízo Não imagina como está no juízo Você derrubou o meu sol Deixando o tempo lá Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Essa metade é do curio Porra safado, paixão turista Minhas histórias, amizades e até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Quem tem paixão chega a ver por isso Entra na sua vida e depois vai embora Deixando o marcas No meu coração você fez o juízo Não imagina como está no juízo Você derrubou o meu sol Deixando o tempo lá Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Se a porra ou sacana ou não A minha história na meira Se ninguém até olha o bebê Té, 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 té Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Que tem paixão Que tem paixão Chega feito turista E depois vai embora Deixando marcas Com meu coração você fez o turismo Não me imagina com o estado de juízo Não me imagina com o estado de juízo Você derrubou o meu sol Deixando o tempo eu vou Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Essa metade é do Correio Porra safado Caixão bonita Que tem paixão bonita Que tem paixão Que tem paixão E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Vai mais uma? Vai mais uma? Vai mais uma outra E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá gravando, né? Tá gravando, né? Tá gravando, né? Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Forró, sapato, dica Paixão turista Ou musicão A gente escolhe as amizades E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Tem paixão, chega o tempo turista Entra na sua vida e depois vai embora Deixando marcas No meu coração Você fez no turismo Você fez no turismo Nem imagina como está meu juízo Ao meu coração E o tempo eu te esqueça O tempo eu te esqueça E o tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Não sei o tempo Não sei que amanhã Ou com o tempo eu te esqueça Que amanhã E a gente escolhe as amizades E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Mas tem paixão Chega perto do turista Entra na sua vida E depois vai embora Deixando marcas No meu coração você fez o turismo Nem imagina como está meu juízo Você levou meu sol Deixando temporais Pode ser que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã Você levou meu sol Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Forró safado Apaixonado Apaixonado Pode ser que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Pode ser que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Forró safado Diga Paixão turista Novo ficão Fazer escolhas avisadas E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Tem paixão cheia A tempo turista Entrar na sua vida E depois vai embora Deixando marcas No meu coração Você fez o turismo Nem imagina Como está o meu juízo Você levou meu sol Deixando temporais Pode ser Que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Deixando Que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Oh musicão Paixão turista Forró safado Fazer escolhas avisadas E até onde viver Seria bom escolher quem amar Pra não sofrer Mas tem paixão cheia A tempo turista Entrar na sua vida E depois vai embora Deixando marcas No meu coração Você fez o turismo Nem imagina Como está o meu juízo Você levou meu sol Deixando temporais Pode ser Que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser Que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei Como lhe tirar da cabeça Pode ser Que amanhã Ou por tempo eu te esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou com o tempo eu desviça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Forró safado, apaixonado, apaixonado Pode ser que amanhã ou com o tempo eu desviça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Seria bom escolher quem amar pra não sofrer Eu não sei como lhe tirar da cabeça Você vai fazer só pra sair da gente, né? Não, não, ele vai dar pra aqui Aquele pé, né? Aquele som é de outro, é Para mais aqui pra trás Para aí, só pegar a luz aí Aqui? Aí, é, para aí Tá parado aí, não? É Vamos lá, vamos aqui na cena Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Vai Gravando Boa Vai um pouquinho mais pra trás, tá? Atrás? É, um pouquinho mais pra trás Olha aí, assim, ó A plateia dessa toda De cantar com a novela Acho que é tudo assim, né? A novela que eu tava gravando É tudo assim, né? O bilhetão vai dar uma chata que eu E não, assim, ó Você vai girar um pouquinho Você vai girar um pouquinho você assim Entendeu? Fica assim Aí você pega a mão de cabelo aqui Já volta a mão Vamos, vamos, vamos A mulher Assim A luz da A velha Depois você vira Aí a gente coloca na velha Assim Não, vai assim mesmo Tá aí mesmo Já colocou assim Já coloca na velha aqui mesmo Aí Aí E volta Bota a mão na súplica dela O que é que eu ia entrar? Olha aí Olha aí A minha função Coloca a mão na súplica dela E leva É É É É Vamos na futura dela, Luvin, leva. Vamos na futura. Vai, leva, leva. Vai, Luvin, pega aí. Vai, Luvin, pega aí a espalhãozinha. Vai, 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 vai. Vai, Zé, mano. Tô, com certeza. Não, só passinho. Vai, Luvin. Vai, João. Vai, Luvin. Vai, Luvin. Tá aí, deixa eu passar pra mim. Deixa eu passar pra mim, Luvin. Olha que é uma marada aqui, ó. Limpa essa mesa tudo aí da mesa. Não, só a limita, é só a cabeça dela. Tô gravando. Tô gravando. Vem, vem. Troca a mão, por isso. Por isso, eu tô gravando. Troca a mão. Vem, vem. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. De novo? De novo? De novo? Está mais quadrinho lá. Está besteirinha no nariz de violeta. Estreirinha. Eu sabia que foi isso. Estar no nariz. Ela vai. Criou espinho agora. E aí? Cadê o papel? Ó... O meu, 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 meu. Não morreu, meu, meu. Eu acompanhei aqui, ó. Fechou a receita... Como é? Não, você vai me matem. Vou agora. Tomar. Obrigada. A produção, bebida da mão. Ainda bem que é clara de que era a água que foi da torneira. A bebida da flor. Olha, Dúlza, ainda só você está aí? Talvez tem muita gente. E você também está aqui no motel. Só no make-off, né? O vinho aqui vem, pega daqui mesmo, né? Aqui pro rec, eu aguento tudo aí. Pega, toma. Por esperado. Vou tirar a blusão, mas eu vou só que vou ficar assim, para não mostrar a doseada, tá ligado? Toma, meus filhos. Que óbvio. Marbeado. 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 Eu tô achando que ela quer tomar a minha vaga, vô. Eu tô achando que ela quer tomar a minha vaga, vô. Eu tô achando que ela quer tomar a minha vaga, vô. Esqueça uma cama. Esqueça uma cama. Obrigado. 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 Não, vai não. Eu deixo. Estou mais fechando agora o rosto, viu? Estou mais fechando o rosto agora, o quê? Mexa a mão, Vanessa. Mais para baixo, Vanessa. Não faz tanto o ombro, não, que está ficando no teu rosto. Só a mão, só a mão. Vai. Só corre a mão, se magrazinho, vai descendo. Desce a mão. Sobe agora, só devagarzinho, vai. Eu deixo olhar para ele assim, só olhar, só só olhar. Não, não. Volta a cabeça. Mas, eu tenho para ir só com o olhar mesmo, só com o olho assim, tá? Não vai ficar. Não, não vai ficar. Não vai ficar. Parece que não vira o rosto não. É, só olhar mesmo, troca assim, olha o treino. Tá mais ou no rosto, mas a gente quer olhar. É, só olhar. Isso aí, eu vou ver como é que fica, vai. Só olhar. Não, não. É, ficou muito... Qual que é a função que vai acontecer? É, tem uma... É, tem uma... É, tem uma... Tô, eu vou ver como é que fica, vai ficar aí, tem uma... É, tem uma... Tô, eu vou ver como é que fica. Tô, eu vou ver como é que fica. Tô, eu vou ver como é que fica aí, você está quase um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.